E aí galerinha, beleza? Rapaziada, é o seguinte, estamos no médico novamente, pois a gente veio ver se está tudo ok com o nenê, se o milagre aconteceu, assim como o médico disse, e a gente vai ver se está tudo okzinho. Eu estou aqui com a chefa e toda a família, hoje a gente está filmando com o celular, que eu acabei derrubando a câmera e quebrei a câmera, olha o chefinho lá, nos pequenininhos aqui, e é isso chefa, vamos lá? É mãe, eles já estão aí, boletados, você viu a roupa da mãe que bonita? Olha o doutor ali, tudo bem doutor? O doutor está famoso lá no canal. A chefa já nervosa? Um vídeo de vocês fazendo um guest legal de Deus, é lindo também. É bonito, né? Ah, eu perguntei um monte logo, vocês estavam fora, estavam lá na cidade de você, lá no Paraná. Na verdade, eu fiz assim, um pouco na brincadeira, assim, tipo, ah, eu vou fazer, mas eu não estou. Então, foi o que eu consegui, foi o que eu achei que eu capitei também. Gente, parece que ela não sabia, estava grávida. Meu Deus, doutor, é isso que eu estou vendo mesmo, doutor? Olha, não é louco. Não, é sério. Cara, o saco está praticamente 100% colado. Viu? Olha, até arrepiado. Viu? Chocante. Só que não vai ser por cima, vai ser por baixo, mas tem até batimento cardíaco, tem tudo. Não acredito. Não acredito. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. No exame anterior, ele era, no mínimo, uns 90% descolado. Na verdade, eu só não descrevi o seu laudo como aborto completo, porque ele não foi determinante mesmo. Não tinha todos os critérios determinantes. Mas ele estava praticamente como um aborto completo. Ele poderia ter se eslaudado como um aborto completo, tranquilamente. Ah, chefa, milagres acontecem. Bota a perna aqui. Pronto. Tá ótimo. Olha ele zoiando o apolo. Ainda bem que tem uma luzinha ali. Tem que dar muito combinador. Essa bolinha aqui é a reserva de telhenga e aqui é o embrião. A área da cabeça, aqui é a região do bumbum. A idade estacional, que a gente não conseguiu determinar antes, 7 semanas e 4 dias. 7 semanas? 7 semanas e 2 meses e 4 dias. Não? Quase 2 meses, né? Quase 2 meses, né? Repara aí, chefe. A gente vai ver o melhor da festa agora. É muito bom. É muito bom, muito bom. Se você virar pra mim e perguntar, Frederico, na sua cabeça você acha que é o quê? Eu acho que é um abortamento. Eu, Frederico, médico, se essa gravidez foi pra frente, na minha opinião é milagre. Se essa gravidez foi pra frente, na minha opinião é milagre. Eu, Frederico, que é milagre. É muito bom. Eu, Frederico, o que é milagre? Bater no coraçãozinho Isso é incrível, gente O nenê está bem, cara Mas é menina? Não dá para saber ainda O que é que é uma menina? Doutor, perante o seu entendimento como médico todos esses anos na medicina O senhor tinha dito no último vídeo que se acontecesse da gestação e ir para frente seria um milagre E o que o senhor acha hoje? É um milagre Ao meu ver, hoje, se você não tivesse feito exame nenhum, se hoje fosse o seu primeiro exame Eu ia te falar assim Olha, Elba, está tudo bem Seu exame está maravilhoso, está tudo indo bem Sem nenhum problema Só tem uma área de acúmulo de sangue aqui Que se você tiver um sangramento e tal Pronto, só isso Eu só ia te dar um alerta caso você tivesse sangramento Mas aqui hoje, por exemplo Não tem nada, 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 nada demais no seu exame Olha, o saco em todas as coisas Não era a notícia que você queria E você já viu algum caso deste? Eu não Sempre a pessoa acaba perdendo Toda vez que tem mais de 40% do saco descolado é muito grave E eu tinha 90, assim, eu tinha 90 para ver Só tinha uma beiradinha Era impossível, amor Amor, isso é um milagre É um milagre, não tem outra É muita oração da galera do canal, da minha mãe Nossa Meu Deus Inacreditável, rapaziada O bebê estava parecendo um cacto ali Era um cactinho que era O doutor, quando eu saí daqui do consultório Um dia que eu entrei no carro O que eu falei agora? Que ele vai viver Ele vai viver Eu entrei no carro Eu falei, não vai ser aborto Daí o Rodrigo, para me acalmar, falou, calma, amor Se acontecer, você tem receita, caraca, normal Eu falei, não vai acontecer isso Não vou abortar Lembra? É Ele vai viver Eu também estou Eu também estou Mas o doutor ainda que tem o entendimento técnico disso, amor Se a gente está impressionado conhecendo praticamente nada Imagine ele que é praticamente o primeiro caso que ele vê disso Tá feliz, né dona Nem acredito É, né Mas eu acredito no poder das palavras Se ele tem também que não ia ter perdido Eu também acredito Eu acredito O pensamento positivo, né Ele, nossa Amor, isso tem gente que acredita em ser de Deus Tem gente que acredita em ser científico, lei da atração Cada um acredita de uma forma, certo O importante é que está aí Que bonita Ali, olha Olha o tamanho da cabeça Um centímetro e três milímetros Um ponto de três, isso mesmo Cadê a cabeça? Olha lá, Carla Redondinho, olha lá O que é isso? O que é isso? Amor Amor Tem que agora, Carla Eu já te pego E você, meu pequenininho Ai, ai Nossa, que bonito Olha que bonito Aqui é Ai Aqui é Ai Aqui é Ai Tem alguma dúvida, chefe? Não Não olha não Tá rindo à toa, né Olha só Comemore O seu milagrinho Eu honestamente nunca vi um saco sensacional Com aquele tamanho de descolamento Evoluir para uma gravidez normal igual tá Então tá de parabéns Ai Tá bem forte, cara É O nenê tá bem, cara Eu pedi, pedi mentalmente Pra escutar o doutor falando isso pra mim Ah É Ai, se precisava do milagre aí está Como é possível, né? Deus É Essa é a possibilidade Deus, rapaziada Gente É isso, pô O nenê tá totalmente normal Como se nada tivesse acontecido Tá se desenvolvendo perfeitamente E o doutor não sabe dizer como isso foi possível É inacreditável, rapaziada É inacreditável, cara Nossa, gente Eu acreditei tanto Ai, meu Deus Vamos contar pras avós agora E estamos em casa, rapaziada Tem um baita sol Olha isso E olha que fazia tempo que eu não vi o sol, hein, chapa E, rapaziada A gente veio comer um ranguinho, ó Hoje um ranguinho básico e ótimo aí, perfeito Costelinha de porco Que eu adoro costelinha de porco Batata frita Maccam Muito bom deixar claro Maccam Melhor batata frita Quem quiser comer batata frita? Maccam, rapaziada Pra mim, melhor batata frita que tem Aí um feijãozinho Aí um macarrão Aquele velho arroz E a salada de alface E o chefinho só come aqueles frangos empanados Ele não come outras coisas E a batata maccam, ó Hum Maravilhoso E agora a gente vai comer E os pequenininhos tá aqui, ó Morrendo de sono Tô filmando com o celular aqui Tá difícil, rapaziada Mas acho que tá dando aí Já é a quinta vez que a chefa repete Caraca, mas acabei de ter o olho aqui Chefa, mó HDR aqui Cê tá... O céu tá... Nossa, o sol tá de fundo Olha o foco Eu acho que eu vou começar a filmar com o celular, hein Olha isso É melhor do que... Do que a GoPro não filmar, hein, Cé E eu tô tomando um suco que a gente comprou na viagem, rapaziada Ela tava aqui ainda Há quase 20 dias que tá aqui Mas eu acho que não venceu, não Uhum E olha o tamanho desse copo Bota aquele de coca perto Olha o de coca perto dele Olha o tamanho desse vidro, cara É um litro É um litro E eu já botei aqui, ó Meu copinho maravilhoso Maravilhoso É, link do chefa É link Bebe Aqui, ó Bebe nesse copo aqui, ó Que eu botei aí Limão É limão, é tipo um chá de limão Certo Já vai na coqueta, né, chefa Eita E os pitucos ali, ó Ainda não tá comendo esses não É um sapacadinho assim de... Nemezinho De papai, né mãe? Esmagalhadinho, né? Tchau 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 Tchau